O som do gravo estourado dos paredões Covardei a sua, perdi pra te esquecer e te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo E vai nascer na pista de vaquejado E vai nascer e vai trabalhando o teu vaqueiro Chama na bota, deixa com nós, olha que vale Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregue no e não sai Eu tento, eu tento me livrar Mas eu sei te amar, te amar Covardei a sua Perdi pra te esquecer e te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca A menina do jogo, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Muito obrigado Eric Lange, tamo junto meu irmão E segue no linha